A música de Coruatá também está em luto. Ontem faleceu vítima de um ataque cardíaco o músico Raimundo Nonato dos Santos, aos 70 anos. O seu Raimundinho Cebola, como era conhecido, um cara indo e voltando na música, animou muitos carnavais em Coruatá, na bandinha do município. A prefeitura de Coruatá, agora pela manhã, publicou uma nota de pesar pelo falecimento do músico. Realmente foi uma grande peca e o Coruatá na TV também abraça a família nesse momento de muita tristeza. E olha aí, essas imagens exclusivas do Coruatá na TV, pega ali o seu Raimundinho Cebola, no banjo. Quantos carnavais o Raimundinho do banjo, como era conhecido entre os colegas da banda, animou. E temos esse vídeo, ele era um instrumentista fantástico. Olha aí, ele no saxofone. Uma perca irreparável para a nossa cultura musical. O bispo da diocese de Coruatá lamenta a morte do seu Raimundinho Cebola, músico de Coruatá, também, que faleceu ontem, estava em casa, sofreu um infarto, não deu tempo nem de ser socorrido. Eu abraço a família. O corpo está sendo velado ali na Avenida da Bandeira, próximo à padaria dos americanos, quase em frente à UPA ali. E a gente abraça a família nesse momento de dor e muita tristeza. Eu deixo aqui o meu abraço e o reconhecimento da história desse cidadão, o que ele representou e que continua representando aí por muito tempo, eternamente, na cultura de Coruatá, na música. Foi um dos grandes nomes dos carnavais, né, de salão, daqueles bons carnavais que a gente não vai ver nunca mais em Coruatá. Ele fez parte de tudo isso. Era um mestre ali no banjo, saxofone, o cara tocava muito, era um instrumentista fantástico. Um abraço para toda a família do seu Raimundo Nonato Santos, o Raimundinho Cebola, ou melhor, o seu Raimundo do Banjo, como era conhecido no grupo da Banda Municipal.